Fala minha topinha, esse vídeo tá aqui pra vocês aí onde baixar o Bruce X 4.040, meu parceiro Que é o mais famoso e que muita gente utiliza até hoje E os Pro Preys adoram ele, então fica ligado que você vai vir aqui no meu site ligeirão Aqui tá o Pack Capone, a essência e a otimização Free Fire My Pass funcionando perfeitamente, sem banho, sem suspensão, topzera E vai vir aqui e clicar aqui, 4.040 Já deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo Eu vou ver no budget Eu vou ver no budget Eu vou ver no budget